A CIDADE NO BRASIL 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja perfeita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que abençoe-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós que abençoe-nos a quem vos dão o filho, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Deus Todo-Poderoso, que no meio do seu Filho Nigérico, nascido a Virgem de Santa Maria, alegre as famílias cristãs com a esperança da vida eterna, se digno de abençoar esta mãe, agradecida pelo dom de suas filhas, para que observarem com elas, em ação de graças, para sempre, em Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém. 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 Deus Todo-Poderoso, que dá a vida no tempo e na eternidade, abençoe o Pai destas crianças, para que juntamente com a esposa, pela palavra e pelo exemplo, seja para as suas filhas, nas primeiras comunhas da fé, em Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém. 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 Amém.